O ex-governador Sérgio Cabral já poderá ser visto andando novamente pelas ruas do Rio. Hoje, desembargadores do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiram revogar, ou seja, suspender a última ordem de prisão contra o ex-governador Sérgio Cabral. A decisão de hoje foi tomada por quatro votos a três no processo da Operação Calicute, em que Cabral foi condenado a 45 anos de prisão. Agora, o ex-governador terá que cumprir medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e também comparecimento mensal à justiça. A apreensão do passaporte dele também foi determinada. Ele foi o último preso da Lava Jato e é réu em 35 ações, mas nenhuma transitou em julgado. A defesa dele disse o seguinte, que celebra o reconhecimento pela justiça da ausência de motivos e do extenso lapso temporal da prisão do ex-governador. Sérgio Cabral, está com tornozeleira. Saiu da prisão em dezembro, foi para a prisão domiciliar, um apartamento em Copacabana, agora pode sair para a rua. Só não pode sair para o exterior. 415 anos e 11 meses. 35 processos. Decisão de quatro a três no Tribunal Regional lá do Rio de Janeiro. E aquela senhora que cozinhava lá no acampamento do QG, 57 anos, que nem saiu do acampamento e está presa. Quantos mais estão nessa situação? Eu não sei mais o número de presos, mas aí 900 por aí. Na Papuda, no presídio da Papuda, os homens, no presídio da Colmeia, as mulheres. É bom a gente lembrar, né, um princípio, se bem que os princípios de direito não estão muito em voga hoje no Brasil, um princípio básico de direito é ao acusador cabe o ônus da prova. Então é preciso provar que as pessoas foram vândalas. É bandido, é ladrão. Qualquer país sério estaria condado na prisão perpétua. Deveria ter prisão perpétua, especialmente para políticos. Você vai ver como acabaria a corrupção rapidamente, rapidamente. É só pegar um Lula e colocar numa prisão perpétua um Sérgio Cabral, acaba logo, logo. A festa, o vereador lá em Quixeramubim vai pensar duas vezes se vai roubar ou não. Porém, em relação a esse senhor criminoso, ele tem três, ele é réu em três processos no Rio de Janeiro e um em Curitiba, né. Então agora ele já é tetra-réu. E continua aí. Esse é o Sérgio Cabral. A única satisfação que eu tenho é que ele nunca mais vai pisar na rua tranquilo. A única satisfação. Porque o dinheiro que ele roubou, parte dele vai desaparecer.